Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanios Spirits aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o espírito do Alanios porque a gente vai falar deste jogo maravilhoso que está chegando aí em junho para nós, que é o Samurai Spirits, ou mais conhecido pela galera aí como Samurai Showdown, cara. Esse jogo que eu joguei bastante no Super Nintendo aí. E com a chegada desse novo jogo, a gente vai fazer alguns vídeos aqui fazendo uma cobertura dele porque ele é um jogo muito interessante, é um jogo de luta, que é um gênero que a gente gosta pra caramba, pra gente poder também explicar como ele funciona, porque ele é um tanto diferente desses jogos que a gente está acostumado, né Alanios? O Samurai Showdown, ele tem recursos que são peculiares à franquia, mas a gente vai conversar bem direitinho a respeito de cada um deles. Exatamente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios. Começando aqui, eu vou falar do Samurai Showdown. Uma das primeiras coisas que a gente pode notar assistindo aos gameplays, né, até mesmo dos jogos antigos, é que ele tem um estilo slow-paced, é aquele negócio mais cadenciado que a gente usa bastante, até mesmo nos vídeos do Mortal, que o 11 está mais cadenciado do que os anteriores. E o Samurai Showdown, ele é ainda mais, cara. Ele é um jogo muito mais estratégico, entendeu? Ele não é um jogo estilo aqueles que a gente está acostumado, Dragon Ball FighterZ ou o próprio Mortal Kombat X, que é mais rápido, e é um jogo que você basicamente aplica pressão no seu oponente até ele ceder. É um jogo que você tem que observar bastante o seu oponente e escolher os momentos certos para poder atacar, né, Alanios? O Samurai Showdown, como a gente comentou, ele é um jogo que tem mecânicas bem peculiares à própria franquia, né, onde ele cria uma situação em que não é simplesmente a situação de você observar o momento certo para você acertar o cara e continuar batendo, assim. Ele não é uma franquia que é pesada no combo. Ele envolve muito também qual estratégia você vai utilizar para abrir a defesa do seu oponente. Ele é muito bem elaborado em cima da ideia de que você precisa de um golpe certeiro para ganhar a luta, né? Todos os golpes, eles sugam bastante da vida, né? Ele não tem vários combos. Sempre foi, no máximo, um hit e uma magia, sabe? É, uma magia e alguma coisinha logo em seguida. Samurai Showdown 4 era o que tinha mais disso. Óbvio que hoje, se você procurar na internet, você consegue ver os jogadores explorando, né, o sistema do jogo ali e criando combos que matam no primeiro hit. Eu até vi alguns vídeos mesmo do Samurai Showdown novo que vai lançar aí, né? Eu consegui ver, cara, no máximo ali um combo de 3 hits de um personagem fazendo ali. Só que é que nem você falou, ele é um jogo muito mais estratégico e é um jogo muito punitivo. Porque se você tomar um golpe ali, meu amigo, por mais simples que o golpe seja, ele vai arrancar muito HP de você. E isso é uma pegada do Samurai Showdown que todos os personagens que a gente tem ali no roster, né, eles utilizam uma espada, alguma foice, alguma coisa do tipo, alguma arma cortante. Ele é um jogo basicamente de armas. Tanto é que ele tem aquela mecânica de você desarmar o seu oponente durante o combate, aonde ele vai ter que utilizar ali socos e chutes para poder te bater e, consequentemente, causar muito menos dano em você. Sobre esse lance de lutar desarmado, nas versões antigas, você tinha o lance de apertar, acho que era o start duas vezes, aí o seu personagem colocava a arma no chão para você ir para cima do cara na mão, tá ligado? A maior humilhação possível, né? Era aquele estilo de provocação master, assim, tipo, ah, eu não preciso ganhar de você com minha arma, eu vou te batendo mesmo, entendeu? E com base nesse recurso de você poder desarmar o seu oponente, você tem o bloqueio, que a gente está bem acostumado, que precisa ter em jogos de luta, né? E como eles defendem com armas, a gente não tem o famoso tip damage, que é aquele estilo de defesa onde a gente toma um golpe, tipo no Mortal Kombat, e a gente perde um pouquinho mínimo ali de HP, mas que, se no final de uma luta você tomar uma porrada ali no tip damage, você perde, no Samurai Shodown não. Como você utiliza armas, não tem tip damage, porém, se você for desarmado, aí na defesa você vai levar tip damage. E não é pouco, o tip damage do Samurai Shodown é pesado. É porque eles levam muito para esse lado de, tipo assim, é um combate armado com lâminas, espadas e tal, e os personagens ali, cara, eles não são super-heróis e fortões e tudo mais, então, imagine uma luta real. Se um cara for defender uma espadada com a mão, ele não vai perder praticamente nada de vida ali, entendeu? Ele não vai ficar 100% para poder continuar lutando. Então, o Samurai Shodown, ele vai muito para esse lado, e eu acho isso muito interessante. Eu acho bem interessante essa mecânica do Samurai Shodown, de você poder desarmar o seu oponente, né? Mas, uma vez que você está desarmado, você não está completamente perdido, porque ele ainda tem um sistema de parry para quando você está desarmado, que você consegue agarrar a espada do seu oponente com as mãos, e aí você dá um golpe que desarma ele, tá ligado? E dá um dano absurdo também esse parry. A gente está explicando tudo isso aqui, ainda tem muitos outros recursos para a gente poder falar, porque para quem não joga Samurai Shodown, pegar a primeira vez ali pode parecer muito esquisito, cara, mas não é, entendeu? Eu mesmo não sou um jogador de Samurai Shodown, tipo o Alan e o Zé, e eu comecei a estudar um pouco mais do jogo, e estou achando ele muito interessante. Ele realmente é um jogo mais cadenciado, é um jogo muito punitivo, é um jogo muito estratégico, mas ele tem diversos recursos que quando você aprende e consegue usar nos momentos certos, você consegue virar a luta de uma forma que você fica bastante empolgado. E com relação ao bloqueio que a gente já começou a contar aqui, né, desse recurso, ele também traz o insta-block Alanios, nesse Samurai Shodown novo, que você defende um ataque do oponente no momento certo, e ele ainda joga o oponente para trás após essa defesa, entendeu? Afastando ele de você ali. E os agarrões que a gente está acostumado aí no Mortal Kombat, Street Fighter, que causam danos nos personagens quando a gente efetua, no Samurai Shodown também é diferente, porque ele dá uma espécie de empurrão no inimigo, abrindo a guarda dele para você efetuar um golpe ou até mesmo um ataque especial. No Samurai Shodown 4, que é o mais recente que eu tenho jogado, você pode usar o agarrão de duas formas, você pode empurrar o cara ou você pode puxar. De qualquer maneira, o lance de puxar é mais interessante porque você acerta nas costas, que é onde você tem aí o frame de recuperação maior do oponente, mas no geral o que você vê é esse agarrão de pegar e empurrar, é o mais comum, é o mais fácil de usar. Esse lance de utilizar esse agarrão para abrir a defesa do cara, é uma mecânica bem interessante dentro do Samurai Shodown, principalmente porque o ponto fundamental é você acertar um golpe certeiro. Embora muita gente esteja acostumada com esses jogos de luta twice que são pesados no combo, o Samurai Shodown te dá uma recompensa muito grande quando você acerta, então você meio que não sente necessidade de ficar batendo toda hora. A questão desse bloqueio instantâneo, eu acredito que seja uma espécie de just frame, um bloqueio literalmente no último momento. É o que a gente vê no Mortal Kombat 11, o Flawless Block. E dentre outros recursos que a gente tem aqui durante a partida da nossa disposição, a gente também tem o Dodge, que é simplesmente uma esquiva que você pode sair fora dos agarrões ou até mesmo de golpes, né? E o Parry, que você até começou a falar aí, Alanios, ele também funciona no Dentro do Samurai Shodown, mas da seguinte forma, você tem o Parry para ataques fracos, médios e fortes. E para cada um desses ataques, ele tem efeitos diferentes. Por exemplo, se você der um Parry perfeito ali num ataque forte, ele não só dá a possibilidade de você punir o oponente, abrir na guarda dele, mas você também desarma ele na hora, entendeu? Você tira a arma da mão dele. Então ele abre uma oportunidade de você puni-lo a partir daí também, se for um golpe forte ainda. O Dodge, que no caso seria a esquiva, sempre teve um papel importante no Samurai Shodown. Você pode esquivar no lugar, passar para as costas do oponente, como a gente já tinha comentado. E aí, acertando nas costas, a recompensa é maior, é onde você pode bater mais. O famoso Clash está de volta também. Eu lembro disso aí no Samurai Shodown também lá no Super Nintendo, né? É bem na hora que os dois personagens, eles dão o mesmo golpe na mesma hora, aí dá o tal do Clash, que eles chamam, né? Que você tem que ficar apertando o botão rapidamente lá, e quem apertar mais rápido consegue vencer o Clash e ainda desarmar o outro oponente. E a famosa barra de rage, né, Alan? Isso também está de volta aí, que quando ela enche, cara, totalmente durante o jogo ali, né? É aquela que o personagem vai ficando vermelho, até ela ficar no máximo ali. E quando ela está no topo, a gente ganha ataques mais fortes, a gente ganha boost nos nossos ataques especiais, por exemplo, a Charlotte mesmo, né? Com os projéteis que ela tem ali. Ao invés dela mandar apenas um, com essa barra de rage cheio, ela começa a mandar três projéteis de uma vez. E ainda ganha acesso a um movimento especial que eles chamam de Weapon Flipping Technique, né? Que seria o ataque supremo, né? Vamos dizer assim. Que gasta a barra de rage inteira, desarma o oponente quando a gente acerta ele também. E tem um outro detalhe também. Se a gente usar essa técnica e não acertar, a gente continua com a barra cheia. Ela não gasta, cara. Então a gente tem a oportunidade de usar ela de novo, entendeu? Até a gente acertar o cara. A barra de rage, ela geralmente enche conforme você vai apanhando, o que indica, na verdade, uma mecânica de comeback. Você usa ela pra virar o jogo, né? A recompensa que ela dá pro jogador, né? O aumento do dano, né? O aprimoramento dos golpes especiais. Ela dá realmente uma grande vantagem, né? No Samurai Shadow 4, ele tinha um combo de 14 hits que você fazia esse combo pra encher a barra. Ele tinha mais essa ainda. E ainda não para por aí, cara. Dentre as habilidades que a gente pode utilizar aí pra poder virar a luta em momentos críticos, né? A gente também tem a Rage Explosion, que pode ser usada apenas uma vez na partida, que é uma barra de tempo, né? Quando você ativa, aparece uma barrinha de tempo ali embaixo, que o tamanho dela varia com a quantidade de HP que a gente tem durante a luta. Ou seja, se você tiver com o HP lá, um pixel de vida faltando, a sua barra de Rage Explosion vai estar bastante grande. Entendeu? Pra você utilizá-la por mais tempo ali. E ela dá um boost de ataque, dá acesso aos golpes especiais enquanto ela estiver ativa. Ou seja, você pode usar a hora que quiser enquanto ela estiver ali rolando. Ela congela o contador de tempo e ela também ativa a habilidade que é o I-100. Que quando você atinge o inimigo, ela tira dele a quantidade de HP que foi retirada de você, cara. Ou seja, imagina que você tá com um pixel de vida, eu estou, né? O Alanius tá lá com o HP dele cheião. Se eu usar esse I-100 com um pixel de vida, ele vai tirar do Alanius a quantidade de HP que eu perdi. Ou seja, isso pode ser um comeback e garantir um round fácil, fácil, cara, pro cara, se ele for bem esperto. Essa é sempre uma das minhas mecânicas favoritas dentro do Samurai Shodown, né? O I-100, ele sempre foi muito bem trabalhado. A animação é legal, né? Você vê um flash e, de repente, acabou a luta, sabe? O cara tá ganhando de você. Falta um segundo, tá ligado? Ele vai lá e pula pra trás. Aí você vai lá e ativa a barra, tá ligado? Se explode a barra, o contador para naquele um segundo. E aí, na hora que ele tá caindo no chão, você manda o I-100, tá ligado? Vai ser muito louco ver os pro players utilizando esse recurso aí pra poder fazer aqueles comebacks absurdos. E ainda não para por aí, Alanius, porque a gente tem mais um ataque aqui que eles mostraram, que é o Super Special Move. Ele é invencível apenas contra garrões, pode ser usado uma vez na partida e causa dano bagarai também, meu amigo. Então, a gente viu no trailer um especial do Rao Maru, onde ele começa a dar vários golpes em seguida, assim, girando a espada. O dano que arranca naquele especial é absurdo, né? Nos jogos anteriores, né? Você não tinha esse especial específico que era pra arrancar muito dano. Na verdade, isso eu me lembro que apareceu no Samurai Shodown no PlayStation 1, que é meio underground, assim, ninguém gosta muito, que chama Samurai Shodown Warriors Rage. Lá você tinha um especial que era um especial que era pra matar, mesmo. Era um especial que você fazia que arrancava um dano violentíssimo da vida do cara. A ideia é que, como a gente tem comentado, né? Desde o início, existem várias e várias mecânicas de contra-ataque, né? Mecânicas de virada nesse jogo. Porque o Samurai Shodown, ele é um jogo que pesa na sua estratégia de gameplay. Ele não é um jogo que vai pesar no combo, ele não é um jogo que vai pesar no controle de espaço entre você e o oponente, né? O que a gente chama dos footsies, né? Ele pesa na sua estratégia de gameplay. Pois é, cara. É como a gente tem comentado desde o início aí, né? O Samurai Shodown, ele é um jogo muito punitivo. Você perde um HP absurdo ali. Porém, cara, pra pessoa que tá perdendo a luta, ele também dá diversos recursos ali pra, tipo, você tá perdendo feio, eu sei disso, mas aqui, ó, você tem uma gama de mecânicas diferentes que podem ser bem úteis pra você fazer esse comeback aí durante a partida e até mesmo virar o jogo. Então, o que a gente até começou a falar do Samurai Shodown entrar agora no esportes com esse novo, com força, porque ele vai tá na Evo, né? A gente até fez um vídeo sobre isso. E vai ser bem interessante ver como é que eles vão se adaptar a cada partida, utilizando cada um desses recursos. Eu acho que vai ser bem foda. Eu acho que tem tudo pra crescer no cenário de esportes. Mas isso é tudo, meus amigos, que a gente tem que poder passar pra vocês aqui sobre o Samurai Shodown. A gente deu uma passada bem geral mesmo, assim, em todos os recursos que o jogo tem pra poder desmistificar um pouquinho, né? Pra quem até mesmo não conhece o Samurai Shodown a fundo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aqui. Se você joga o Samurai Shodown ou se você não joga, se você gostaria de jogar, se tá empolgado pra esse novo jogo. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você dê uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FUMOS!